Fala líder, seja bem-vindo. E eu vou gravar esse vídeo porque eu tô meio puto indignado. Você já passou por esse momento de ficar meio puto indignado? Se você já passou por esse momento, coloca aqui nos comentários desse vídeo hashtag sim, hashtag sim, pra eu saber se você já passou por esse momento. E o que gera indignação? O que gera esse estado de ficar meio mordido da cara? É quando você entrega uma mega oportunidade na mão da pessoa da sua equipe. Sabe o que ela faz? Ah, mas puxa, vou ter que passar o fim de semana estudando? Nossa, um MBA de fim de semana? Nossa, mas puxa, já é tão cansativo pra mim. É de ficar puto da vida. Puto da vida. Principalmente quando a empresa tá oferecendo a sua oportunidade. Você conhece pessoas que a empresa ofereceu a oportunidade de fazer um MBA? De fazer um intercâmbio, de fazer alguma coisa e a pessoa ficou com mimimi porque iam ter sacrifícios que ela ia ter que fazer e ela não foi fazer? Você conhece pessoas assim? Se você conhece, você sabe muito bem do que eu tô falando. Hoje eu ouvi assim de um amigo meu Júnior, eu tenho percebido que as pessoas têm ido pro mercado de trabalho com um corpo mole. Puxa, parece que o cara faz uma graduação, faz um MBA e ele entra no mercado quando ele toma uma primeira porrada de um gestor. Às vezes chega um feedback corretivo mais duro e o cara fica de corpo mole, preciso trocar de empresa. Por que isso? Bom, respondendo essa pergunta, ela é bem simples. As pessoas não estão querendo pagar o preço do crescimento, de ser um líder de 360. Ser um líder de 360 é constantemente você se desenvolver. É você dar feedback hoje, amanhã e depois de amanhã e depois, depois, depois de amanhã. E auditar depois de amanhã. E dar feedback novamente. E falar a mesma coisa novamente. E auditar as pessoas. E delegar, e auditar, e fazer isso constantemente. Ter paciência, ouvir, não julgar, zerar o seu julgamento pra poder entender que é o comportamento e não a pessoa. Mas isso tem um preço. E o preço disso se chama autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O preço disso é você buscar constantemente entregar o melhor. Entregar o melhor. Ô Júnior, mas por que as pessoas chegam com o corpo mole? Porque quando tem uma mega oportunidade, ela faz, ah, tem isso, esse sacrifício, puxa. Não tô tão afim. Não tô tão afim. Pra deixar isso mais claro, quero contar uma breve história aqui. A história de um casal que eles namoravam e ele trabalhava na roça. E um certo dia que ele só tava fritando as costas dele. O pai dele tinha dois caminhões e o pai dele tava na estrada com um caminhão. Ele falou pra mãe dele, ele falou, ó, tô indo pegar o caminhão, eu vou pra estrada, eu vou embora, eu vou fazer minha vida. E ele saiu, foi. E nesse meio tempo, ele falou pra namorada dele e eles resolveram se casar. A namorada dele tava estudando, mas costurava muito bem. Eles casaram, tomaram as decisões e arcaram com as consequências das decisões que eles tomaram. Ela costurava fora. Logo em seguida vieram os filhos, os dois batalhando junto, trabalhando junto. Foram estudar. Esse jovem foi fazer uma faculdade. Essa jovem já estava fazendo faculdade. Logo em seguida se tornaram professores. Foram construindo sua vida. E logo em seguida foram construindo seu patrimônio. Depois tomaram a decisão de que seriam empresários. E construíram uma história. E deixaram um legado para os seus filhos. Com estudo, com conhecimento. Mas principalmente com exemplo, com modelo de que você tem um preço a pagar pelo seu crescimento. Sim, mas o prêmio lá na frente é muito maior. O reconhecimento, a gratificação, a satisfação de se tornar e de ser um ser humano que impacta a vida de outras pessoas. Esse exemplo, esse modelo transformou a vida dos filhos que se casaram e tiveram filhos. E esses netos deles hoje admiram profundamente. E eu estou falando dos meus pais. E eu deixo um parênteses aqui para os meus sogros também. Meu sogro já faleceu. E minha sogra é viva até o presente momento desse vídeo. E meus pais também estão vivos. E eles deixaram exemplos. 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 As palavras elas comovem, rolam uma lágrima ou outra. Mas exemplo, exemplo arrasta. E quando você tem consciência que você vai pagar um preço de trabalhar um pouco mais hoje. De conversar com seu filho e falar para ele assim. Filho, papai vai abrir mão desse sábado que eu poderia ir no clube, na piscina, passear, jogar bola, jogar videogame com você. Porque o papai vai estudar agora, nesse fim de semana. E eu quero deixar você presente, filho. Esclarecido para essa situação. Mas entenda que o papai está construindo um patrimônio aqui. Está construindo um conhecimento. Porque eu sou uma pessoa, filho, que te ama muito. E nós vamos colher o fruto de poder viajar, de poder ter férias. E daqui um mês, daqui 30 dias. Daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois, daqui três. E você deixa o seu filho presente para aquilo. E as pessoas que mais te amam vão te apoiar. E esses sacrifícios vão deixar de ser sacrifícios. Ô, Júnior, você está meio puta da cara? Estou, muito. Porque nesse exato momento eu acabei de receber um WhatsApp de uma pessoa que teve a oportunidade de ser presenteado com um curso comigo e com a Gi. Presenteado. Custo zero. Ela estaria um dia inteiro comigo e com a Gi para absorver todos os nossos conhecimentos também. Sabe o que ela disse? Cara, sério, num sábado, puxa, o dia inteiro, puxa, sabe o que é que eu estou trabalhando tanto, estou estudando. Incrível que essa pessoa, eu não estou julgando a pessoa, eu estou julgando o comportamento. Ela poderia ter agido de outra maneira. Ela poderia ter mostrado outra forma de interesse. Mas ela deixou a oportunidade passar. Quantas pessoas você conhece que deixaram a oportunidade de passar? Líder 360, compartilha esse vídeo, mostra a sua indignação e vamos transformar esses líderes convencionais tudo em Líder 360. Para quê? Para mostrar para as pessoas o quão importante, o quão bom é. Quais são as gratificações e o quanto você alcança quando você realiza mais. Eu vou atender o telefone agora. Lembra de curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas e vamos mudar esse mercado. Até mais, até daqui a pouco.